Fala galera, salve salve rapaziada, se inscreva e deixa o like. Hoje eu vim gravar o Free Fire, mas não sou nada de pro play, nada disso, mas eu vim me motivar vocês, eu nunca desisti dos seus sonhos. Independente do que há de ser, porque quando você pensar que não, está vindo uma coisa muito positiva. Gente, eu sou ouro 3, quase ouro 4, mas eu já tive uma conta mestre, pra quem não sabe, eu já tive sim, porque essa conta que eu iniciei, eu perdi a minha outra, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, eu tô bastante triste. Mas eu subi, subi em 10 dias esse pontual aí, e não sei, vamos ver se a gente consegue melhor do que isso, bora. Vamos iniciar esse ranqueado. Aí eu vou mostrar meus highlights, meus highlights não, vou mostrar minhas coisas, como eu jogo bem. Cara, porque eu já peguei mestre, pelo menos uma vez eu peguei. Aí vai vir os invejosos falar que não, mas já peguei sim. E também, se inscrevendo, deixando o like, eu vou conseguir meus sonhos, gente. Na verdade, meu maior sonho sempre foi pegar mil inscritos, e ainda é, porque... Nada é impossível pra aquele que consegue. E quando você pensa em desistir, galera, é porque você tá vindo sua grande vitória. Eu não vou desistir, mesmo que tenha mar e gente falando mal de mim, não vou desistir. Porque essas pessoas só querem levar você a falência, não desista. Por causa de pessoas que te deixam pra baixo. Vai em frente, cara. Olha, eu não jogo tão bem, eu já falei pra vocês, porque eu perdi, eu fiquei muito tempo sem jogar. Mas eu já fui mestre, pelo menos uma vez aqui no jogo. Deu capa. Eu já não tenho movimentação tão boa assim pra dar pra... A minha movimentação já é uma movimentação de 2019, 2018. Porque o que eu já peguei em México foi em 2018, porém, barra de 2019. Ai, caraca. Poxa, velho, tô sem kit. Puts grilo. Tem como imitar agora não, velho. Tem como fazer... Fazer Deus do céu não sair daqui, não. Ferrou, cara. Ah, morri, né? Como é que eu ia viver? Não dá nem pra dar mais. Mas eu vou... Eu vou dizer, eu vou dar esse sonho pra vocês. Se eu pegar mil inscritos, gente, vai ter um sorteio valendo dinheiro mesmo nesse canal. Porque foi feito esse canal pra você nunca desistir do seu sonho. E vai atrás, gente. Mesmo que as pessoas dizem que não vai dar certo. Mesmo que as pessoas dizem que não vai dar certo, vá atrás, sim. Porque tudo dá certo, sim. Basta você acreditar. Podem estar falando que eu jogo mal, mas... Nem desisto por causa das pessoas. Isso aqui é uma partida aleatória, praticamente. Eu vou dar aqui uma meia volta pra poder... Dar meio capa pros caras. Ai, meu pai. Deu um capa ali no cara. Tá matando. Escura. Olha, eu falei que eu ainda dou uns capas aqui maneiro. Cara, eu não sei como ficar muito, muito, muito padro, nada de tipo, mas... Como é que a gente consegue? Eu falo, corre atrás, galera. Nada é impossível. Eu gosto muito dessa arma aqui. Sub-metalhadora Thompson. Eu aconselho de sempre comprar isso aqui, tá? Vai dar pros seus amigos, não é de graça. Ai, bora, bora. Eu tô jogando... Não tô jogando no celular ruim. Tô jogando Moto E6 Plus. Aí vocês falam, ai, Moto E6 Plus trava no Free Fire. Não tô sentindo, não. Tá gostoso aqui de jogar. Até que o Moto E6 Plus tem um bom desempenho no jogo. É. O Moto E6 Plus faz 100 mil pontos no AnTuTu. Então, nada de... Sei lá, que passa com muita raiva assim. Porque passa, mas não é aquela raiva de J2 Score, J5 2015, 2016. Tô tentando dar uma de pro-play, mas eu não sou nem ferrão. Cara, cadê os caras? Os caras tão morrendo. Não tô entendendo. Tô entendendo isso não. 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 A melhor coisa é salvar os amigos, gente. Salvar nossos amigos. Deu um capa no cara, pô? Assim não dá, velho. Aí vem um amigo dele sabidão aqui. Uhul. Eu falei, depende da hora que você vai dar um capa no cara. Porque dependendo, você consegue dar um capaço. E é isso, gente. Bora tentar. O vídeo vai sair um pouco longo. Desculpa. Saiu um pouco longo. Me desculpa, gente. Porque tem que expressar, na verdade, tem que expressar tudo que a gente sente por a gente mesmo. Porque a partida inteira são de 12 a 13 minutos. Ai, meu Deus. Eu sei que eu jogo muito mal, mas não custa nada, né? O que eu não tento, eu não consigo. Tem uma coisa que fala. Que você não tenta, não tem como falar que você consegue. Então, gente, vá atrás do seu sonho. Vá atrás do seu sonho mesmo, gente. Vai ter uma parte que eu vou ter que cortar o vídeo. Por causa de... Cara, gente, ninguém compreende, pô. Me dá, me dá aí, me dá os meus inscritos pra poder fazer um estúdio caseiro. Porque quando a gente joga Free Fire, não tem como gritar, não. Não fala baixo. Se eu gritar é que eu não mato ninguém aqui, eu vou ficar estressado. Vocês estão vendo que eu sou um rapaz que jogo bastante. Bora, rapaz da ouro. Ah, não importa o seu patente. Importa que você tem um dom pra se usar. Meu celular tem 64GB. Eu acho que ele nem... Ele já tá enchendo a memória praticamente. Mas os caras aqui em cima tá ali, eu já vi. Eu já vi a movimentação dos caras. Já vi o cara lá, ó. A movimentação dos caras. Bota aqui, bota aqui, vem cá. Deu um capa. Deu um capa tenebroso. Um capa 150. Não tá dando. Deu 40. Derrubei. O cara me derrubou, é assim mesmo. É assim mesmo, não se preocupa, gente. Morreu mais um. Aí tem que ficar atento, porque tem um cara ali na... Na gel, eu acho. Vai derrubar meu amigo, pô. Bora. Vamos que vamos. Vencemos isso aí, graças a mim. Eu fui o melhor desse UFC. E, gente, me desculpa se teve alguma gritaria e tal, está? Porque aqui não tem... Eu não improvisei nada até agora de estúdio, essas coisas. Eu nem preciso, praticamente, porque... Se eu for botar coisa no estúdio, no banheiro e tal, já não vai... Aí não vai dar nem pra tomar banho, tá ligado? Aí é, tá aí a noite. Aí a parada vai ser um pouquinho triste. Então, por isso que eu... Vou ter que botar um colchão pra cima, gente. Não sei nem onde que eu vou botar, mas vou botar aqui em casa mesmo. Pode ter um lugar que eu bote, mas... Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Vamos tentando. Vamos tentando. Ai. Esse foi o vídeo mais longo do canal, pô. Nunca teve esses minutos. Talvez eu volte quando... Pera aí. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Mas essa partida é mesmo perdida, pô. Que jeito. Marro aqui dá bastante capo. Poxa, eu gosto de MP40, mas... Ô, Free Fire, podia botar aqui um pouco. É... O tal do... Com a capa 3, pô. E assim, injusto não. Fica até que... Fica que bom. Acho que eu tô engolindo o microfone, cara. Depois eu vou ter que olhar nas gravações. É, eu acho que eu tô engolindo mesmo. Derrubou o cara. Esse aí, joga... Joga até que bem. Se cura. Se cura. Véi, cara. Não se cura, não. Olha aqui, Timitor. Tá vendo o cara, não? Maluco. Os caras ganharam, mas não era isso que importava. É isso, gente. Se for o vídeo, falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?